Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale para vocês Com uma série nova Eu havia começado essa série faz um tempinho Só que eu acabei perdendo aquela conta porque eu esqueci a senha e eu não tinha nada para recuperar Então, ou seja, eu perdi aquela conta e eu me ferrei Então começamos uma conta literalmente assim, zerada, sem nada mesmo E eu vou trazer aqui para vocês todos os dias a evolução dessa vila Eu não vou pôr gema, eu não vou pôr, eu não vou comprar nada A não ser que eu ganhe com as gemas do próprio jogo E a gente vai evoluindo junto para ver qual que é a da parada Então a gente já começou aqui, o nosso deck é este daqui Eu vou até fazer uma alteração aqui, eu vou usar em vez do príncipe, vou usar você E eu acho que eu vou deixar por enquanto assim porque eu acho que a gente consegue subir de boa, tá? Porque a intenção do deck, eu acho que eu vou fazer um deck de corredor Cadê o corredor? Corredor desbloqueio com a arena Nossa, o corredor está longe para caramba, cadê o corredor? Nossa, o corredor só na arena 4, putz, tá, beleza A intenção é eu fazer um deck de corredor, já que eu tenho uma outra conta com um nível alto do gigante Então eu acho que eu vou fazer nessa conta aqui O mesmo esquema que eu fiz naquela, só que com um corredor Eu acho que vai dar melhor Então vamos lá começar aqui jogando Vamos lá, vamos começar com a nossa Moskitor aqui atrás Esse deck eu acho que é um deck interessante Lembrando que a galera aqui não possui Não possui balão ainda, então não tem muito para se defender o aéreo Vamos fazer o seguinte, a gente joga o bomber Hum, tá, agora lascou-se, pera aí Deixa ele vir, jogar os goblins aqui, a gente joga você aqui Beleza, beleza Levou a nossa primeira torre Ih, não tem nada para defender o beuxi Beleza, vamos lá matar o baby dragão Beleza Nossa, nossa mão veio bem merda, hein Beleza Vamos fazer o seguinte, deixa ele vir ali E aí a gente bota o nosso gigante aqui desse lado Ele já gastou bastante tropa ali para defender Então a gente Hum, vai vir para três então, filhão Vai vir para três então Então vem, neném Bota a arqueirinha aqui Bota a mini peca aqui Bota o bomber aqui E o cavaleiro aqui Mas eu acho que a mini peca vai levar tudo, mano E agora lascou-se, hein Mata a mini peca, mata a mini peca Boa, beleza, matou a mini peca, tranquilo A gente já bota a mosqueteira aqui por trás Porque agora é a nossa hora, filho Se a gente conseguir avançar e matar aquela mosqueteira ali Vai dar bom Mata a mosqueteira, mata a mosqueteira, mata a mosqueteira Vai, 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 vai Beleza Tá, não vai dar tanto Não vai dar tão bom assim quanto eu imaginava Mas está valendo Beleza, agora eu acho que ele vai vir para o ataque aqui desse lado Tá, vamos jogar aqui o gigante desse lado Ali eu acho que está de boa a gente tomar um dano de leves A gente bota os goblins aqui Bota você aqui Beleza Joga a mosqueteira aqui Ele vai levar a nossa torre Beleza, segura aqui Você Beleza Já joga mais um gigante lá na frente Beleza Eu acho que agora ele Agora, filho Agora você está encrencada, hein, meu amigo Ô, meu parceiro Agora tu está meio encrencada, hein, meu parceiro Tu está meio encrencada agora, hein, meu parceiro Eu acho que você está meio encrencada agora, hein, meu parceiro Já era Oxe Já vamos começar a estrear na nossa conta com um chorinho para o cara aqui, né, velho Tem que mandar aquele chorinho Aquele chorinho básico E vocês acharam que eu ia perder, né, mano Eu também achei que eu ia perder Mas Mas parece que o jogo virou Ah, não, está abrindo aqui ainda Beleza Bora jogar mais uma aqui Vamos tentar ver se a gente consegue completar O baú da coroa aqui Agora vamos jogar Jogar quanto o Gabriel Vamos lá, Gabriel Aqui no começo tem que ter calma, velho Muita gente não sabe jogar Mas muita gente também pode estar fazendo igual eu Já joga e está fazendo uma conta nova Ó Ó a minha mão, como que vem uma delícia Adoro quando a minha mão vem assim, uma delicinha, velho Melhor mão do jogo Beleza Mata ali Beleza E a gente vai conseguir sair num contra-ataque Puta merda, meu Eu vou te falar, hein Ô, sorte Vai jogar a flecha aqui Joga os goblins aqui na frente Vai, 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 vai Vai, dá umas porradinhas pelo menos Vai, mano Pelo amor de Deus Tá, ele gastou lixo pra caramba, mano E eu acho que a gente vai levar aquela torre dele Vai, vai Será que vai, será que vai Hum Mais um Beleza Show de bola Levamos aquela torre dele ali Vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora Beleza Vamos jogar a mosqueteira aqui Com as arqueiras Pra gente tentar não deixar ele levar a nossa torre Ô, cara Obrigadão, mano Pra você gastar o exército agora Pô, fica bem feliz agora, hein Obrigado, hein, cara Você foi muito gentil aqui comigo, hein Poderia ter segurado pra gastar no meu Olha lá O cara já fica no desespero já pra gastar Pra levar a torre, ó E ele nem tá preocupado com o meu gigante lá do outro lado, mano Ele tá preocupado com o outro lado Beleza Show de bola A gente já joga a mosqueteira aqui na frente também Já era, mano Já levamos aqui Obrigado Ele tá preocupado em levar a nossa torre, cara O cara tá preocupado em levar a nossa primeira torre, cara Ai, mano Muito bom, velho Já era Acabou o jogo aqui Levamos mais uma de três aqui Show de bola Coitado O cara queria só levar uma coroa, mano Foda E gostaram do meu nome, mano? Kratos Nem sei porque que eu escrevi assim Nem sei porque que eu botei esse nome Foi o primeiro nome que apareceu na minha cabeça Que daí deu vontade de colocar Eu falei Ah, vai, vai, vai Vai esse nome mesmo Bora Bora pro último aqui Depois eu já vou ver lá naquele site Pra ver Quanto tempo falta pra eu ganhar o meu baú Acabei de começar no jogo O cara já quer Abrir o status Pra ver qual baú que ele vai ganhar, né, mano É foda Mas Eu vi essa técnica no Didi, mano É muito bom Porque se você Já tiver numa arena mais alta Você segura todos os slots cheios Pro Pra quando você for ganhar antes E aí Você consegue ganhar uma O baú numa arena mais alta, mano Compensa muito mais Vou botar você aqui Poxa Poxa A bola de fogo dele mata a minha Ixi, pai Ferrou-se Ferrou-se, pai Bota a bola de fogo aqui A bola de fogo dele acabou com a minha mosqueteira, eu acho Caraca Aí lascou, mano Ele vai vir pra três, ó Ousado você, meninão Tá bem ousado, hein, filho Bora botar nosso gigante aqui Bora botar as aqueirinhas aqui Bora botar você aqui Com você aqui Com você aqui Beleza Beleza Beleza, já deu um dano ali Tranquilo Bom Chegamos ao mesmo fato Da última vez, mano O cara levou Deu bastante dano na nossa torre Mas enfim Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa barada, velho Beleza Eu vou mais segurar esse lado aqui agora, velho Beleza Bora jogar aqueirinha aqui também Bora jogar você aqui Se a gente conseguir jogar o gigante Mas acho que não vai conseguir Então joga você Joga o cavaleiro Putz, não vai dar também Joga a bola de fogo aqui Beleza Não, também não vai dar pra jogar flecha ali Beleza Vamos ver A gente precisa sair com o gigante Mas tá difícil, mano Bora jogar aqui, ó Aqui você E aqui você Aí aqui desse lado a gente joga a mosqueteira aqui atrás Joga a arqueira aqui Joga uma bola de fogo aqui E joga E já era, perdemos Hum, bosta Quase ganhamos Mentira, quase não, cara Essa daqui a gente foi bem mal, mano Quando a mão vem zoada, velho Não tem como Eu acho que eu vou fazer um teste, mano Acho que eu vou colocar o príncipe no meu deck Por mais que eu não goste de usar ele Talvez ele seja bom nesse começo de O Omni P.E.K.K.A. Boa pergunta E agora, mano? Acho que eu vou tirar a flecha Acho que eu vou tirar a flecha Vou colocar Não, melhor deixar assim Que o nosso deck tá rápido, mano Nosso deck tá rápido É bom, vai Vamos só ganhar mais uma aqui De três coroas Que a gente finaliza essa bagaceira aqui E já abre o primeiro baú da coroa nosso Olha lá Olha como é que minha mão vem, cara Minha mão vem muito zoada, velho Meu Deus, é incrível É incrível, cara É incrível Bora abrir você aqui Oh, beleza O foda que nessa faixa de troféu Todo mundo tem... Que isso, cara? Bola de fogo Beleza Já sai aqui com o gigante aqui em cima Já sai aqui com os goblins Todo mundo nessa faixa de troféu tem... Como é que fala? Bomber, mano Então é complicado, mano Você fazer um combo de trás É difícil Eu tô pensando no deck que eu falei pra vocês de corredor Eu tô pensando em usar corredor e mago, mano São duas cartas que a galera não costuma utilizar muito Talvez dê bom, mano Corredor, mago Deixa eu ver o que mais Um mago elétrico se eu conseguir Um mago de gelo Não sei Vai depender aí da sorte também Vou botar você aqui Bora jogar umas arqueirinhas aqui por trás Beleza A gente já joga um bomber aqui então Já joga a mosqueteira aqui também Vai, destroy, 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 destroy Vai, 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 vai Beleza Segurou ali Tranquilo Vai aqui E vai aqui Beleza Show de bola Beleza Vamos levar aquela torre lá Será que a gente consegue emendar um combo pra 3? Eu acho que não vai dar ainda não Acho que ainda não Beleza Ele gastou ali na mosqueteira Show de bola Eu acho que eu já vou pra 3 já direto Mano, não quero dar Não quero ficar miguelando não Vamos pra 3 logo de uma vez aqui Meter surra nesses caras logo Boa, cara Oxe, a flecha dele matou, mano Oxe Oxe Beleza Você aqui Não, o bom que ele preocupa com o ataque Esquece a defesa, mano Isso é muito bom, velho Boa bola de fogo, cara Muito boa bola de fogo no meu gigante, mano Tá valendo, mano Tá valendo O começo é assim mesmo, velho Depois a gente vai ter que subir Pra ver Como que Como que estamos aqui melhorando Eu queria meu corredor já, mano Vamos abrir aqui o primeiro bal da coroa Da nossa conta Duas gemas Goblin Goblin lanceiro desbloqueado Mini peca aí pra fechar Flecha Show de bola Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo Lembrando que essa série Provavelmente eu vou trazer todos os dias Eu estou pensando em trazer aí Mais vídeos aí pra vocês De Clash De Rainbow De GTA De tudo mais Enfim E lembrando também que eu vou começar Vou começar não Vou voltar a fazer lives lá na Twitch Então se você não segue Segue aí o primeiro link na descrição E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui